Um dos maiores festivais de animação do mundo, realizado há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, chega a outras cidades brasileiras. É o Circuito Anima Mundi, que até domingo está aqui em Brasília. Mais de 30 filmes nacionais e internacionais de autores consagrados em uma mostra itinerante. São quatro sessões de curtas-metragens e duas sessões de filmes infantis do maior festival de animação das Américas, o Anima Mundi. Desde o início, a marca do Anima Mundi foi a diversidade, de todos os formatos, todos os temas, todas as técnicas de animação terem vez na tela e impede igualdade. Numa sessão do Anima Mundi, a gente vê filmes dos temas mais diferentes, pode ter um filme feito por um estudante convivendo com um filme feito pelo mais importante estúdio da animação comercial. A ideia é que diferentes públicos possam ter acesso ao festival que acontecia apenas no eixo Rio-São Paulo. A entrada é gratuita. Antes de Brasília, o circuito passou por Salvador e em julho chega a Fortaleza. O público foi aumentando geometricamente nos primeiros festivais, depois chegou num ponto que a gente não comportava mais, o público não cabia mais nos espaços que a gente conseguia para montar o festival. Então tem muita gente que já ouviu falar do Anima Mundi, mas nunca teve a oportunidade de realmente estar presente. Então o circuito Anima Mundi já preenche um pouco essa lacuna. A gente consegue levar para outras cidades, consegue também mobilizar as produções locais. Além das sessões, o circuito Anima Mundi tem uma oficina com todos os passos de uma animação. Crianças e adultos também podem criar seus próprios filmes. A minha animação foi sobre um pinguim caçando um peixe que estava na água. É assim, o pinguim andou e pulou na água. Aí eu tive que fazer ele, arrancando pedaços dele para fazer, porque como eu tiro as fotos, aí ele estava entrando na água. O circuito tem apoio e patrocínio da Caixa e do governo federal. Certamente ele tem a ver com a política social do banco, da Caixa, como o Banco Social, no sentido de responsabilidade social. Então é um investimento que ela faz de apoio e fomenta a cultura. Mesmo a entrada sendo gratuita, é preciso retirar o bilhete com antecedência de até uma hora das sessões.